A novela Dona do Pedaço é um sucesso absoluto e a trama de Valsir Carrasco já mora onde? Nos nossos corações. Pensando nisso, nada mais justo do que a gente falar da rainha dessa história toda, Maria da Paz, que a gente sabe muito bem que tá sendo interpretada pela Juliana Paz. E hoje a gente vai te falar aqui, ó, os pormenores, quem serviu de inspiração pra essa história. Chega junto! Pra quem não sabe, Maria da Paz, a boleira mais incrível deste Brasil, foi inspirada em uma história real. E quem foi a musa? Vou contar. A empresária Cleusa Maria da Silva, que se tornou dona de uma das maiores redes de confeitarias do Brasil, a Sodier Doces. Inclusive, ela tem um bolo de leite condensado ali, ó, com morango, que é um absurdo. Vocês já comeram? Porque assim, não é propaganda, tá? Não é publi post, não. É só porque é muito bom, é muito maravilhoso. E eu, ó, peça ali vez de imaginar. Enfim, voltando ao que interessa, assim como a personagem de Ju Paz, Cleusa também trabalhou de empregada doméstica. Em uma entrevista ao UOL, ela contou que, além de trabalhar como empregada doméstica, ela foi boia fria na infância e era a terceira geração de sua família a seguir esse caminho. Porém, ela sempre foi muito determinada, sonhava alto e não aceitava aquela realidade ali de ver todo mundo sendo boia fria. Ela falava, não, 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 vou mudar essa história aqui. Aos 16 anos, ela se mandou pra São Paulo, foi morar com o tio dela e começou a trabalhar de doméstica. O tempo passou, a Cleusa voltou pro interior em Salto, que é o interior de São Paulo, e entre um trabalho e outro, o chefe dela faleceu e a esposa dele calhou que fazia bolo. Ela começou a fazer bolo pra vender pra fora. Veja se isso aqui, ó, não é coisa do destino. Era pra ser, né? Era pra ser. A moça que fazia bolo, vai vendo, quebrou a perna e pediu pra nossa Maria da Paz da Vida Real fazer um bolo de 35 quilos pro casamento da sobrinha dela. Ela sentou na cadeira e foi dando passo a passo pra Cleusa, que conseguiu fazer o bolo perfeitamente, seguiu a receita e tava, ó, maravilhoso. Dois anos depois, ela fez um acordo com essa ex-patroa pra que fosse mandada embora e com esse dinheiro da rescisão, ela abriu a primeira loja que tinha só 20 metros quadrados. Na época, se chamava Sensações Doces. Cleusa fazia e vendia sozinha. Ela fazia, produzia, vendia e chegou a ficar mais de um ano sem nenhum funcionário. Até que um belo dia, um cliente falou pra ela abrir uma franquia em São Paulo. E ela, que nunca tinha ouvido falar nisso, se mandou aqui, ó, pra São Paulo, capital, fez um curso de 15 dias e depois vendeu sua primeira franquia pra esse mesmo cliente que a incentivou. Vamos cortar pra dois anos pra frente? Dois anos depois, meus amores, ela já tinha aberto mais de 50 lojas de pavender os bolo dela. Entendeu? História de novela mesmo. Agora em julho, Cleusa abriu sua primeira loja fora do Brasil, nos Estados Unidos, e o céu é o limite pra essa rede que começou ali, ó, numa lojinha de 20 metros quadrados e que agora tá dominando o mundo. Segundo a própria empresária, há uns dois anos a Globo procurou a sua equipe pra conhecer um pouco mais da sua história e as únicas duas diferenças entre ela e a Maria da Paz da novela são essas aqui. Um, a Maria é toda perua, né, a gente sabe que a Juliana usa uns figurinos bem extravagantes e, no caso, os bolos da Juliana Paz na novela são redondos e os da Sodier são quadrados. Uma coisa que ficou aí quase um carimbo da Sodier, né, porque os bolos quadradinhos, aqueles bolos pequenininhos, ai, que delícia, que maravilhoso. E eu quero saber se vocês estão curtindo a novela, se vocês já sabiam dessa história, comenta aqui embaixo, conta aqui pra gente, curte, compartilha, fica aqui que todo dia tem conteúdo inédito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!